Olá pessoal, vamos bater um papinho? Tem chegado um monte de perguntas, porque o mercado mudou depois dessa pandemia, muita gente que não conhecia a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, tem se encantado e hoje nós temos uma divulgação dos óleos essenciais de uma forma muito maior. Então, como eu posso implementar o uso dos óleos essenciais no meu dia a dia? Eu vou falar um pouco de como eu fui implementando o uso dos óleos essenciais, apesar de quase 40 e tantos anos, 45, 46 anos, mas de que forma os óleos essenciais fazem parte da minha vida. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu levanto muito cedo e muito, muito cedo mesmo e 5 horas da manhã eu tô fazendo academia. Eu já levanto meio no pique, mas existiram épocas que eu tava muito cansada com criança pequena, trabalhando mais fixo, a Baisâmia no começo e eu tinha um pouco mais de cansaço, independente de sempre ter levantado cedo, e as crianças irem pra escola. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tomei banho de manhã cedo, eu não consigo, então na noite de manhã eu preciso levantar e tomar um banho. Eu sempre tinha um balde, tá, daqueles mais pequenos, que eu colocava embaixo do chuveiro pra tá utilizando e não jogando água fora. Eu venho de família lituana e vocês imaginem, pós-primeira guerra, quando as pessoas vieram aqui pro Brasil, de que forma a gente tinha uma noção que não era falado de sustentabilidade, mas era de usar tudo que a natureza e a gente tinha, comprava, fazia. Lembrando que algumas vezes a gente, eu ia pra casa dos meus tios, das minhas tias, né, e a gente tirava água de poço. Então, tudo isso faz parte de uma consciência que a gente hoje faz, a fala ecológica, sustentável, mas que sempre veio há muito tempo. Então, esse balde, eu tinha óleos que eu trazia de fora, ainda não tinha baisâmia e eu usava hortelã-pimenta, eu usava alecrim, porque eu sempre tive a pressão muito baixa, algumas vezes eu acordo meio zonzinha, tudo, eu sou uma pessoa que eu acordo muito cedo, mas eu tenho que ficar quietinha, eu não sou uma pessoa que sai pra vida assim, né, falando um monte de coisa. Então, eu tomava banho, colocava esse óleo essencial na água, necessariamente eu não diluía, por quê? Porque a água quente, enquanto eu ligava a fria, tava caindo, mas depois ia esquentando e enchendo o balde com óleo essencial lá, eu já ia sentindo o óleo de hortelã, o óleo de alecrim, óleo de wintergreen, qualquer óleo que me ampliasse a capacidade respiratória e que me desse um pouco mais de ânimo, me desse um pouco mais de oxigênio, como se eu acordasse e despertasse pra vida, né, eu sempre falava que eu tô andando num bosque de manhã cedo. E depois de tomar o meu banho, tudo, eu jogava no meu corpo, então isso já era uma forma de eu acordar e não desperdiçar o óleo essencial nem a água. Segundo, eu sempre comecei a fazer produtos em casa, porque a minha mãe usava coisas da cozinha e ela tinha esse uso, a minha bisavó, a minha avó também, então assim, fazer creme ou usar azeite de oliva pra passar no corpo ou nas mãos, basicamente a gente tinha esse costume. E teve uma época que também como modelo eu usava muito óleo e fazia os meus cremes pro rosto, então desde muito nova, eu sendo modelo, fazendo um monte de coisa, eu sempre cuidei do meu rosto de forma natural. Então você pode fazer o seu hidratante, você vai trabalhar com óleo, com água, vai solubilizar, vai bater, vai colocar vitamina E, vai colocar se precisar pra área dos pés ou das mãos, você vai fazer uma pomada, uma pasta um pouco mais grossa e fazer os seus cosméticos é maravilhoso. Eu sempre, não só fiz os meus produtos cosméticos, mas eu também faço os meus produtos pra casa, então há muito tempo eu uso vinagre pra limpar tudo e bicarbonato. Isso já era uma coisa que eu aprendi com a minha bisavó, porque lá eles usavam outras coisas, a lixívia pra fazer a soda cáustica e o sabão e isso a gente foi usando pra limpar, porque se queimava madeira, sobrava isso, então a gente ia aprendendo. Minha tia senhora Helena também fazia muito isso e depois fazia o sabão pra usar em casa. Então tudo isso foi sendo utilizado. Então usar produtos pra você ir pra casa é muito interessante. Meu marido olhava pra mim e falava, como é que você deixa as coisas tão branquinhas assim? E não tinha muito água sanitária, eu não gostava de usar, mas vinagre ele odeia. Mas eu falo, depois você sente o cheiro de vinagre nas roupas usando como amaciante ou quando você lava uma calcinha e você usa o vinagre com óleo essencial pro PH, muda e a roupa fica fluffy, ela fica suave. Então isso é uma das formas. Escalda-pés. Gente, chegar em casa depois de um dia de trabalho e eu usava muito salto e fazer um salto fiscal da peça e você já deixar, por exemplo, o seu sal pronto. Você pode fazer com o sal do Himalaia ou se você não tiver um problema de pressão, você usar o sal de cozinha. Então, por exemplo, 100g que você vai fazer, eu sempre fazia um pouco mais, 100g que você vai fazer do sal de óleo de cozinha. Eu usava basicamente uns 30% de sal amargo para ele não ficar úmido e usava 2% de óleos essenciais e colocava num vidro tapado tudo e chegava em casa e utilizava. Eu tinha um óleo para dores nas pernas e um para cólicas menstruais, que eu tinha muito, muito, muita cólica. Cólica de passar mal, de vomitar e ter problemas intestinais. Então, assim, era muito ruim, né? Então isso é uma das coisas. Shampoo, tá? Naquela época a gente fazia sabonete em casa, depois ralava, colocava em água e deixava o shampoo já com óleos essenciais. Então eu sempre gostei de tratar muito do meu cabelo, eu fazia muito campanha para shampoo e quando me perguntava eu falava, então, o meu shampoo eu faço em casa e com cabelo natural eu usava muito vinagre para enxaguar também. Mas hoje você pode fazer o seu leave-in, você pode fazer o seu shampoo em barra, existem muitas receitas no Instituto Samyamaluf e a também curso de cosmetologia, ou de cosméticos naturais, ou como levar uma vida mais saudável, então você tem muita forma. Resfriado, gente, resfriado de criança. O que que eu usava? Não só óleo essencial. Então assim, tosse, meu filho mais novo, ele nasceu de seis meses, mas não foi por isso, foi por causa de leite, uma vez a gente foi para uma fazenda e ele tomou o leite em natura e desenvolveu uma bronquite. Então, óbvio que eu usava cebola, colocar embaixo, cortava a cebola, deixava embaixo da cama, que é um muculitílico maravilhoso. Cortava a cebola também com açúcar, tá? E deixava formar o caldo e dava para ele, mas o óleo de eucalipto radiata era um óleo que eu usava muito, principalmente com óleo vegetal de gergelim para passar no peito. Depois de muito tempo eu fui conhecendo o óleo de copaíba aqui, então assim, para resfriado passar no peito e nas costas é muito interessante. Eu tive durante muito tempo, não sei por que, minha parte hormonal desencadeou e eu fazia muita capa de revista e eu tive muita acne e foi realmente por um problema hormonal. Eu usei muito gerânio, então eu fazia um sérum para usar com gerânio e também fazia um sabonete com argila com óleo de tea tree e usava o óleo de tea tree em direto, porque é um dos óleos que você pode usar por. Fazer, que delícia, gente, fazer um creminho para cutícula. Eu gostava muito de usar a cera de candelila, não cheguei a usar a cera de abelha, porque na verdade eu não era vegana, eu era só vegetariana, então eu fazia, porque eu sempre tive a pele muito seca e a minha cutícula cresce muito, tá? Então eu sempre tive esse cuidado com a mão e com a cutícula, tanto que eu não tenho mancho. Usar, fazer esfoliação no corpo inteiro, então deixar um sal, um açúcar e na hora preparar com óleo de girassol e fazer um esfoliante corporal. Fazer máscara de argila para o cabelo, para desintoxicar o couro cabeludo, como eu tinha que ir no cabeleireiro todo dia e para cada foto, para cada capa, tinha que lavar, colocar e usar laque, usar spray, um monte de coisa, então eu mesma em casa fazia essa desintoxicação do couro cabeludo. E depois usava no fio, vinagre com óleo de laranja. Na época tinha uma marca chamada Caritá, que já usava óleos essenciais. Aí eu vi o que eles faziam, era óleo vegetal de semente de uva, junípero, alecrim, laranja e lavanda. Então, em vez de pagar uma fortuna, apesar que eu viajava e podia trazer, eu acabei fazendo esse sérum e usava como tônico para o cabelo, mas eu também quando finalizava a escova, depois de lavar, eu só umedecia a mão. E aí uma dica, para quem fizer óleo de massagem e usar no corpo, sempre sobe um pouco na mão, né? Aí na mão, quando o meu cabelo está finalizado, sequinho, eu sempre acabo passando. E o cabelo está sempre, as escamas, né? A haste está sempre nutrida. Então, você implementar o uso de óleos essenciais na sua casa é maravilhoso. Por exemplo, tábua de cortar legumes, de cortar carne, de cortar algumas outras coisas, eu sempre usei bicarbonato, vinagre e óleo de limão. Bom, aí passava, esfregava, deixava um pouquinho, enxaguava. Só toma cuidado com o óleo de limão, porque eu também usava limão. Então, toma cuidado com o óleo de limão, ou se você usar o limão in natura, às vezes fazendo assim com o vinagre e o bicarbonato, para você não ter queimaduras. Mas, não sei, o meu dia a dia aqui, eu hoje não tenho ninguém que me ajude, né? Depois de ter tido um monte de filho, a minha mãe ter falecido, que eu tinha as cuidadoras, eu cuido da minha casa sozinha. Então, eu passo o aspirador, passo o pano úmido. O último pano, eu sempre misturo vinagre com um óleo essencial e um pouco de água, e a minha casa tá sempre limpinha, não tem ácaros, não tem nada. Eu faço com álcool os meus óleos essenciais, e aí eu limpo o sanitário. Eu gosto muito de usar o vinagre e o limão ciliano e o tea tree. E aí eu ponho um pouquinho, de vez em quando, ou lite seco, beba ou lemon grass, porque o aroma fica maravilhoso. E faço a limpeza, tudo, os ladrilhos, as coisas ficam super boas. Rejunte com bicarbonato, vinagre e óleo essencial também, adoro uma laranja. E aí o banheiro e a cozinha ficam super gostosos. Ter vinagre para limpar, eu detesto fritar, mas precisa refogar alguma coisa, né? Eu, quando refoco, parece que meu fogão suja muito pouco, mas meu marido também adora cozinhar, e ele me ajuda a limpeza, tudo, mas ele deixa um pouco mais bagunçado. Então, a minha casa, o meu dia a dia, sempre tem óleo essencial usado de diversas formas. Então, para mim, para os meus netos, para os meus filhos, eu utilizava para casa e fora pupurri. Gente, eu adoro fazer pupurri, as folhas secas, né? E fazer blends de óleos essenciais ou, há muito tempo atrás, isso da minha época, que eu brinco, que é a época dos H, vocês nem sabem essa expressão, mas que tinha umas bolinhas de madeira e eu tingia cada bolinha de madeira numa cor e eu tenho alguns objetos que eu coloco essas bolinhas coloridas, então é verde escuro, marrom, mais tons de terra, e eu coloco blends de óleo essencial. E assim, um dos óleos preferidos que eu tenho também para dar aquela coisa mais cozy, mais fechada de madeira, que eu amo, é o patchouli. E aí eu misturo muito com gerânio, tem um blend já da Bissame, que é o Mulher, que o aroma é maravilhoso, que eu sempre falei que era o blend das mil e uma noites, por isso é que foi para a mulher, por causa do gerânio, mas é patchouli, gerânio e limão tai chi, porque ele é um pouco mais ardido. Gente, é infindável as mil formas que você pode implementar aromaterapia no seu dia a dia. E aí, gente, sinusite, rinite, bronquite, dores musculares, se você tiver infecção urinária porque baixou a sua resistência, melhorar o estresse, dormir bem, é infindável as mil formas que você pode implementar aromaterapia com os óleos essenciais no seu dia a dia e os óleos digitais também cuidando de você e da sua família. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro!